Agora vem aqui comigo, vem! Eita, que o robôzinho quase que eu pego ele, viu? Olha só a informação ao vivo pra você, um feminicídio chocou o município de Altos na semana passada. L.O.N. Viana foi morta a facadas e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro, conhecido como Marcos Pipoca. Por isso a população vai realizar uma caminhada para protestar contra o feminicídio. O Tony Black tá lá no local acompanhando esse protesto. Ô Black, como é que tá a movimentação por aí? O que você tem de informação? Quais os detalhes? Como é que tá o clima por aí? Muito bom dia, Três Oliveira, minha preferida. Nós estamos na capital da manga, como é conhecido, Altos. Eu já morei aqui, morei aqui, eu era criança nessa cidade. Eu estudei aqui no colégio, ficava mais ou menos aqui, Duque de Caxias, que era uma escola voltada mais para o pessoal que trabalhava no 2º Batalhão de Engenharia de Construções, local onde o meu pai trabalhou durante toda a sua vida. E hoje eu volto aqui para falar de um ato, tá aqui ó, muita gente aqui nesse ato, tem uma passeada. Nós teremos uma passeada aqui, Altos é uma cidade considerada pacata, mas nos últimos dias aqui nós tivemos um ato de violência, um feminicídio, onde uma mulher, onde uma dona de casa foi morta. A sua vida foi ceifada exatamente pelo ex-companheiro da mesma. E eu estou aqui exatamente com a Milena. A Milena vai falar melhor, ela tá aqui, uma das organizadoras desta caminhada. Milena, fala pra gente aqui qual é o objetivo desta passeada. O objetivo dessa caminhada é, na verdade, conscientizar as pessoas, não só os homens, mas as pessoas contra a violência contra a mulher. Durante esses dias que a gente foi organizando, a gente foi fazendo algumas pesquisas e a gente acabou vendo que é muito maior do que a gente imagina, né? Às vezes a gente se cala, às vezes a gente segue a nossa vida como se tudo estivesse normal, mas não tá. Porque desde 2015, 1.643 mulheres foram assassinadas. Então, vítimas de feminicídio que a gente saiba, né? Que foram registradas. Então, além disso, ainda tem mais casos. E todos os dias, os nossos direitos, eles são tomados, as nossas vidas, elas são cortadas pelo meio, simplesmente por sermos mulheres, por queremos ter uma voz. E nós temos voz. E a ideia dessa caminhada hoje é demonstrar que nós temos voz. A Elioene Viana foi a pessoa que faleceu esses dias vítima de feminicídio, né? E hoje tem a família dela aqui, tem também pessoas apoiadoras. Todos estão com a mesma causa, né? Que é que a voz dela não seja calada, como foi. Nós seremos a voz dela hoje. Essa caminhada, ela começa aqui e vai até onde? Ela vai até a praça. Nós vamos passar pelo fórum, né? Vamos parar na BR e parar em frente ao fórum e fazer a nossa manifestação. Principalmente ao jurídico, né? Para que a lei, ela seja realmente cumprida. Tá certo. O Francille mostra os cartazes, ó. São vários cartazes que principalmente são mulheres. É que a gente percebe que a maioria absoluta que é mulher. Até porque foi um feminicídio, né, Milena? Foi um feminicídio. A princípio, as pessoas nem queriam acreditar, não, não foi a causa. Ela não foi, ele não agrediu ela antes. Mas, na verdade, existem as agressões psicológicas, que são as que nós, mulheres, sofremos no dia a dia. Tá certo. Três, minha preferida, eu vou voltar com você e nós vamos acompanhar, sim, esta caminhada, tá bom? Volto com você. A qualquer momento, nós vamos voltar aqui da cidade de Altos. Comanda daí que eu fico por aqui. Três. Ô, Black, obrigada pelas informações. É um movimento que é muito válido e é recorrente aqui no nosso estado, infelizmente. São caminhadas, protestos, passeatas. É realmente aquele momento para chamar a atenção da sociedade como um todo. As nossas mulheres estão sendo mortas. Nesses cartazes, nessas camisas, são mensagens que precisam estar sendo divulgadas. Porque as nossas mulheres continuam sendo mortas. Tá aí as imagens na telinha pra você. Tem família chorando nesse momento, enlutada. Porque mais uma mulher foi morta. Tá aí o rosto dela. É L.O.N. Viana. Ela foi morta brutalmente pelo ex-companheiro. Em Altos, isso no iniciozinho da semana, no final de semana, de sexta pra sábado, último sábado, aqui em nosso estado, na cidade de Altos. Isso é muito triste, gente. É muito triste e é preciso, sim, ir às ruas. Chamar a atenção das autoridades. Porque nossas mulheres continuam sendo mortas. A gente não aguenta mais, gente. Não aguenta mais. E é por isso que essas famílias, essas pessoas que estão à frente desses movimentos, aproveitam realmente essas situações pra ir às ruas. Pra aclamar por mais justiça. Pra aclamar realmente pra que a violência acabe. A gente não aguenta mais tudo isso. Não aguenta mais tudo isso.